Eu não lembro bem quem sou Esquecer me faz feliz Eu não busco a salvação Gosto do que eu tenho aqui Eu não posso mais perder O meu controle E o meu antigo eu Nunca some E os sussurros Dizem que eu sou fraco Pra eu aceitar meu outro lado E o sussurro Vem me consumir Porque eu tenho que ter essas vozes Dentro de mim As lembranças vão trazer Lágrimas pro meu olhar O sorriso lindo vai Me mudar ainda mais Eu não posso mais perder Eu não posso mais perder O meu controle E o meu antigo eu Qual meu nome E o sussurro Dizem que eu sou fraco Pra eu aceitar meu outro lado E o sussurro E o sussurro Vem me consumir Porque eu tenho que ter essas vozes Dentro de mim Será que eu já vi Esse rosto antes É difícil de dizer E se eu cair E se eu cair Talvez não levantir Tenho medo de saber Eu não lembro bem quem sou E se eu cair Faz feliz Eu não busco a salvação E o sussurro Dizem que eu sou fraco Pra eu aceitar meu outro lado E o sussurro Vem me consumir Porque eu tenho que ter essas vozes Dentro de mim Muito obrigado por ter ouvido a nossa música até o final Não esquece de verificar se o sininho da notificação tá ligado aqui pro canal E me seguir nas redes sociais Os links estão aqui na descrição junto com várias outras coisas interessantes Valeu!